O João Araújo, manda aqui, salve, salve família. Pondé, veja o que você fala muito sobre a questão de ter filhos como algo positivo. E eu enxergo isso como um dos principais pontos do porquê o Rio de Janeiro é tão ruim. Pode explicar mais seu ponto de vista sobre isso? Caralho! Ele é carioca? Deve ser. Eu sou carioca. Eu não acho que esse é o problema do Rio. Eu suspeitava que você era carioca. É fácil, né? Mas eu não acho que esse seja o problema do Rio. Acho que o problema do Rio está na política. É. Eu acho que o problema do Rio está em um monte de lugares. E muito mais a política do que no fato das pessoas serem filhos. Agora, eu entendo o que ele está dizendo. E isso era uma discussão que... Olha, eu entrei na faculdade de medicina em 79, né? E essa discussão já estava posta. Que era o seguinte. Muitas pessoas têm muitos filhos e não têm condição material para bancar esses filhos. E, então, deveria haver o que, então, nos anos 80, se chamava de planejamento familiar. Que era... Você ajudar que as pessoas mais pobres, que acabam tendo mais filhos, tivessem menos filhos. Então, tinha discussões na faculdade que, assim, é ético você, por exemplo, fazer uma ligação de trompas de uma mulher que já teve quatro filhos e ela nem vai ficar sabendo? Ético não é. Então. Mas essa era a discussão. Diante da necessidade do planejamento familiar, você, enquanto médico, poderia fazer isso? É claro que não é ético. E não é legal. Mas ali, na frente de batalha, ela não ia nem saber o que você estava fazendo, porque era uma cesárea, por exemplo. Certo? Por conta disso. Eu acho que é isso que está atrás do que ele está falando. A ideia de que pessoas que, muitas vezes, não têm condição de criar filhos, acabam tendo um monte de filhos. O que acontece? A pirâmide é engraçada. Quanto melhor condição de vida você tem, menos filho você tem. Porque, inclusive, para as mulheres, se tiver mais filho, tem menos trabalho. Então, eu acho que o que ele está dizendo, e ele está perguntando porque eu digo que é positivo, não é simples. Eu não estou dizendo que é positivo. Eu acho que a experiência de ter filhos é uma experiência bastante rica. Inclusive, porque é problemática. Com certeza. Inclusive, você tem, você sabe como é. É uma experiência muito rica. Muda sua vida profundamente. Exatamente. Para mim, também foi assim. Então, agora, o que eu critico é porque muita gente hoje opta por não ter filhos e inventa desculpa legal para isso. Ah, porque o mundo está muito cheio. Ah, porque a humanidade é ruim. Não tem nem a honestidade de ser Brascubas do Machado e dizer, cometi muitos pecados da vida, pelo menos um eu não cometi. Não tive filhos. Não liguei a miséria humana para ninguém. Certo? Não, é assim não, porque eu sou uma pessoa preocupada, porque eu sou vegano, porque eu acho que vai botar mais gente comendo carne. Entendeu? É isso que eu critico. Eu acho que quem quer ter filho tem, quem não quer não tem. Eu acho que se perde uma experiência. Mas não há dúvida que tem tido uma diminuição gradativa do número de crianças, principalmente da classe média para cima. Isso é fato. Tem muito filho da classe média para baixo. que vai a pergunta do nosso seguidor aí. Será que a experiência de produzir um ser humano e criar esse ser humano para que ele seja um ser humano que você acredita que é o melhor possível é igualzinha a experiência de adotar um ser humano e criar esse ser humano para que ele seja o melhor ser humano possível do teu ponto de vista? É assim, eu fico pensando. Igualzinha não é, né? Eu tenho muita vontade de adotar uma criança. Você tem dois já, né? Tenho duas meninas. Eu tenho muita vontade de adotar uma pessoa, sabe? Então, eu fico pensando se eu... Uma das minhas principais dúvidas nesse ponto é se eu vou conseguir amar essa pessoa para caralho que nem eu amo minhas filhas, sabe? E eu não acharia justo adotar uma pessoa se fosse para não amá-la como eu amo as minhas filhas. Olha, eu acho que tem gente que adota filhos e ama como se fosse filhos biológicos, como se diz. Acho que sim. Ao mesmo tempo, pode ter gente que adota uma criança porque tem um barato social na cabeça e aí quando a criança está lá crescendo descobre que não gosta tanto. Ou não podia ter filho e adotou, né? Agora, quando você adota uma criança você traz junto com essa criança uma história inicial de vida que ela tem que muitas vezes é complicada. Justamente por isso ela foi parar na adoção. Porque é complicada. Mas eu acho que é possível pessoas principalmente que não tiveram filhos e adotam filhos e ter um vínculo afetivo com essa criança tão poderoso quanto quem tem um filho biológico. Eu nunca tive vontade de adotar filhos. Eu sempre quis ter filhos meus. Agora, eu nunca tive essa ideia de criar filhos para que eles fossem a melhor pessoa possível. Não? Não. Nunca tive essa ideia. Essa é uma ideia um pouco recente. Você cria seus filhos para quê? Qual que é o seu objetivo? O que você gostaria que seus filhos se tornassem? Eu não tive objetivo quando eu tive filhos. Eu simplesmente tive eles. Eu não tinha um objetivo. Mas você tem direcionamentos que você dá com o pai, né? Sim, mas isso sim. Isso sim, assim. Estudar em escola tal. Assim, né? Gostar de ler livro. As minhas filhas, eu quero que elas gostem de jogar videogame, cara. Que é um novo livro. Pá caralho. Pá caralho. Pá caralho. Pá caralho. Pô, novo livro aí. Ele nem viu o que eu fiz, né? Ele estava olhando para baixo, ó. Pá caralho. Eu nem vi o dedo. Novo livro. Pronto, agora eu vi. Não, diga. Não, não. Eu estava dizendo isso. Eu estava dizendo que quando as minhas filhas nasceram, a única preocupação que tinha na minha mente era o bem-estar delas. Ah, isso sim. Sabe? Com certeza. Mas é... Comer bem, ter bom médico. A medida que elas vão... Ah, boa fralda. Questionando as coisas ou, sei lá, começando a ter dúvidas mesmo. Eu tenho uma com oito e outra com seis. Então, eu sinto que eu estou no momento... Eu tento... Toda vez que surge um questionamento, especialmente os difíceis, o meu norte, nesse caso, é que elas sejam o mais esclarecida possível. Ah, sim. Sem... Por exemplo, desde o começo, nunca teve a pira do Papai Noel ou do Coelhinho da Páscoa. Porque, porra... E é um pouco egoísta isso que eu... Porque, porra, eu que me fodo, eu que cuido de tu, eu que faço tudo, eu que compro presente, tu ainda vai acreditar nessa porra no Papai Noel? Papai é papai aqui mesmo. É, o Papai Noel sou eu. Mas olha, a minha filha, por exemplo, que cresceu num ambiente judaico, né, em casa, e não acredita em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, adora ovo de Páscoa. Claro, sim. Mas ficou ótimo. Mas não se liga. Elas ganham lá os ovos. Na Páscoa... Ainda bem que você dá os ovos de Páscoa, né? Porra, na Páscoa eu fico escondendo ovinho e tal. Então. Mas fala que foi ele que escondeu. Mas fui eu que escondi. Você é o Coelhinho da Páscoa. É, eu sou o Coelhinho da Páscoa, Papai Noel. A porra toda sou eu, entendeu? É, pinta a barba de branco. É. Não precisa, quase. A barriga é assim. Já estou quase assim. Mas eu quis dizer que eu nunca pensei em fazer meus filhos a melhor pessoa, porque eu acho que hoje isso é um discurso, entendeu? Tem muitos pais que querem que os filhos salvem as baleias. Querem que os filhos não comam carne. Querem que os filhos não comam açúcar. Virem um super-herói. É isso que eu quis dizer. Produz o filho na intenção. Um projeto. É. É isso que eu quis dizer. Mas eu acho que se eu fosse criar... Eu não tenho filhos, né? Mas se eu for ter... Dá tempo ainda. Dá tempo. Mas se eu tivesse... Eu não queria direcionar ele para ser um super-herói. Mas eu gostaria que eu desse toda a base que ele precisa para viver nesse mundo. Tá ligado? Porque eu faria questão de, tipo, de dar um direcionamento, de ajudar. Porque é difícil viver nessa porra, tá ligado? E eu não quero só largar ele. E tem uma coisa, hein? Eles nunca são o que você esperava que fossem. Quando crescem. Eu estou falando nem de bem nem de mal. Estou falando de que não é aquilo que você necessariamente pensa que é. O mundo nunca é o que a gente acha que é. É bem mais legal assim, eu acho. Bem mais legal. E aí 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 E aí